Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. Ô Lopes, tá iludido com o Botafogo? Não, iludido não, tô realista. O Botafogo tem um time competitivo pra caramba. É isso que as pessoas não entendem, as pessoas falam como você... Desde lá de trás, desde lá de trás, eu sempre falava que o Botafogo tinha um bom time, tava em má fase. É, eu falei isso há muito tempo. Inclusive fui contra a demissão do tempo inteiro, fui... Aliás, as pessoas têm essa mania. Se você não tem a mesma opinião que elas, eles chamam você de passar pano. Aí fui eu acusado de passar pano, de que tô recebendo dinheiro, o John Texas te comprou. Você deve passar muito por isso. Esse monte de babaca que fica falando isso aí, quando na verdade é uma questão de observar. E ver o que que tá acontecendo realmente. Então eu tô muito tranquilão, porque não é ilusão, não tem ilusão, não tô iludido. O Botafogo hoje tem um time competitivo. Vou muito contra todos aqueles que falam, ué! Muito da imprensa, inclusive aí, aquele imbecil que chamou o Botafogo de lixo, dentre outros. Que fala, ah, Botafogo não tem elenco. Por que é que tem elenco, irmão? Eu quero ver a diferença do elenco. Por exemplo, do Palmeiras, que é o grande time aí. Qual é o banco de reserva do Palmeiras? E você vê ali a diferença que tem do banco de reserva do Palmeiras pro Botafogo. O Flamengo até tem uns nomes no banco de reserva. Tem grife, né? Tem grife. O que não significa bom futebol. Por exemplo, tô querendo se desfazer do Marinho, do pobre, coitado do Marinho. Pobre, tem família. Querem se desfazer do cara. Deixa o cara, mano. Deixa o cara trabalhar. Deixa ele ficar gritando no banco, pô. Você entendeu? Então eu não consigo entender essa coisa que as pessoas falam. Pô, Botafogo não tem elenco. Pô, a gente tá meio de campo. A gente tem. Tudo bem. A gente não tem lateral direito que você... Pô, esse lateral aí, embora de plástico, que eu achava horroroso. Evoluiu. Tem evoluído. E o Rafael é maluco. O Rafael é maluco. Simplesmente o Rafael é maluco. Vai de 0 a 100 em 10 segundos. Ah, em 10 segundos. Beleza. Você precisa de um lateral direito. Que chegue... Pô, esse cara é bom mesmo. É tranquilo. Um Marçal na direita. Você precisa de um Marçal na direita. É verdade. O Hugo... Não sei quem é esse hate que o Hugo tem. Também não entendo isso. O moleque tá jogando bem. Ele não vai ser um Marçal. Porque se ele não fosse... Porque ele tem 21 anos ainda. É isso. Não, e outra. Se ele fosse o Marçal, ele não seria o Hugo. Ele seria o Marçal. E o Marçal seria o Hugo. Me fiz entender? Mais ou menos. É difícil. Mas pensa. Agora, chegar em casa tomando banho. O Lopes falou. É isso. Ele não seria o Hugo, porra. Ele seria o Marçal. É foda. Aí você tem, por meio campo, é sacanagem. Você tem. De fora. Só de fora. O Gabriel Pires e o Danilo Barbosa. Os caras... Os dois estão fora. Até outro dia... Estão fora. Até outro dia eram titulares. Aí você tem Tietê e Marlon. Que são ali os titulares hoje. Você tem o Eduardo. Ah, tudo bem. Tem o Lucas Fernandes. O Lucas Fernandes, a gente não pode confiar muito. Ele já fez grandes partidas. Então tem potencial. Então assim... E tem o Diego Hernandes chegando agora em julho. Tem o Diego Hernandes. Que faz ponta, mas pode fazer meio também. É, deve fazer mais 10 ali. É. Pai, beleza. Porra, num lado você tem o Vitor Sá. Que é capaz de fazer grandes partidas. E tem o Luiz Henrique. Que tá começando... Tá voltando a fazer boas partidas. Do lado direito você tem o maluco do Junior Santos. Que ele pode ser bagre e craque no mesmo lance. No mesmo lance. No mesmo lance. E você tem o Segovinha, por exemplo. Não. Não. Lionel Match. Lionel Match. Lionel Match. Lionel Match. Você tem o Lionel Match ali. Que pode... Dar um... Rapaz, esse gaô... Né? Pode dar uma expectativa. Aí na frente você tem o Tiquinho Soares. E é foda você pegar um jogador do nível do Tiquinho Soares. Que é craque, que é foda. Tiquinho Soares, meu amor. Levou meu coração. Então assim, eu não... Sinceramente, cara. Eu vejo o Nilco falar... Ah, e o goleiro. Zaga. Ah, goleiro você tem o Gatito. E o PR. E você tem o PR. A zaga você tem o Adriel Cinquesta. Que tão assim. E você tem o Segovia e o... E o... Sampaio. E o Sampaio. Que se fossem bons eram titulares. E não reservas. Mas que fazem a função ali. Então, sinceramente. Aí você pega o Palmeiras, por exemplo. Pra nem sair do Rio de Janeiro. Você pega o Palmeiras e vê o banco do Palmeiras. É Navarro. É Bruno Lopes. Breno, Breno. Desculpa. Breno Lopes. É os garotos da base. Que são bons jogadores. Mas são garotos. Então, assim. Não dá pra você dizer assim. Porra. O elenco do Botafogo não tem... O Botafogo não tem elenco pra segurar, sustentar uma liderança do campeonato brasileiro. Cara, isso é de uma blasfêmia. Não é blasfêmia, eu exagerei. Mas é uma bobagem. É uma bobagem isso. Porque você não tem grife. Beleza. Você não tem grife. Ah, legal. Não tem. Mas você tem bons jogadores que se você pegar ali o meio campo do Botafogo, hoje anota oito e meio, nove, oito. De oito a nove ali, variando. Os titulares, os reservas. Todos no mesmo bom nível. Que não vai deixar o nível do time cair. Então, assim. Assim que se vê elenco. Então, o elenco, cara. Eu, sinceramente, não consigo entender. Até torcedor. Atenção você, torcedor. Torcedor botafoguense. Desprezando o elenco do Botafogo, cara. Vi muito isso lá atrás. Cara, isso eu não tô vendo hoje. Não tô vendo lá atrás. Eu vejo hoje ainda. O torcedor pedindo contratações. Ah, tem que contratar porque o elenco é fraco. Fala, gente. Pelo amor de Deus. Acho que o torcedor tem tara por contratações. Então, vou falar uma coisa que eu falei com o nosso motorista. O nosso querido Gil, que nos trouxe aqui. Eu falei pra ele. Uma das melhores coisas que dá SAF foi não dar ouvidos ao torcedor do Botafogo. No que se refere ao campo e bola. O seguinte. Se fosse depender do torcedor, a gente tava aí com o Rô. O Ronda veio porque o torcedor... Nossa, tem essa... Vamos trazer... Como é que é aquele uruguaio? O Aguirre. O Aguirre. Porra, agora vai. O caraca, o Aguirre não deu em nada. Aí, ao mesmo tempo, o torcedor reclamou do Tiquinho. Eu vi vários. Vai trazer Tiquinho, Suárez? Perdão. Sonhou com o Zahavi. Isso. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no canal do TF hoje. Falando assim... Ah, é? Tiquinho era plano B. Era plano B. Sonhou com o Zahavi. O Zahavi. Acordamos com o Tiquinho. Quem é Tiquinho? Porra, Tiquinho é nome de jogador. Eduardo. Quem é Eduardo? É só português joga não. É Adrielson. Porra, Adrielson com aquele cabelo. Não trouxemos o Gemerson e estamos trazendo o Adrielson. É isso, entendeu? Então, tu imagina se os caras ouvissem o Luiz Castro não tava aí hoje. Inclusive você. Eu pedi a demissão do Luiz Castro, mas eu falava assim... Espero errar. Que daqui a três meses o Botafogo esteja voando. E graças a Deus, eu errei. É a questão do Campeonato Carioca, que as pessoas falam que o Campeonato Carioca não serve pra porra nenhuma. Aí, porra, você perde o Campeonato Carioca. Ou você caga. Que foi o que o Botafogo fez? Deu uma bela cagada pro Campeonato Carioca. Que a premiação do Campeonato Carioca é um chefe de sete nove. É verdade. Com quebra-vento. Aquele quebra-vento que faz assim. Então, assim. Aí, por pé desse campeonato, aí vira motivo de... Aí ninguém quer entender que tinha todo um planejamento que foi cortado no meio do caminho. Aí teve que acelerar e apressar o negócio. Ah, mas a obrigação você classificar pra semifinal. O Volta Redonda, que entrou no nosso lugar, teoricamente, ganhou do Fluminense. Ganhou do... não sei. Mas ganhou do Fluminense duas ou três vezes. Eu não sei. Fez uma campanha maneira. E o Botafogo não tava nem aí, irmão. Se o Botafogo pudesse, o Botafogo teria jogado com o Sub-23. É que a CBF mudou de ideia no meio do caminho. Mudou a regra do jogo no meio do caminho. Mas isso pouco importa. Ninguém quer saber. É que a federação impôs que o Botafogo pagasse uma multa caso quisesse botar Sub-23 até determinada rodada. Agora, teve time aí que jogou com um garoto depois dessa rodada que ele dizia que... Entendeu? Então foram dois pesos, duas mil. Ah, mas os caras tinham outro campeonato pra disputar. Dane-se, irmão. Mas é regra, é regra. Tá ali. Até décima rodada, você pode... Quarta rodada, depois da quarta... Tinha uma, digamos que uma vírgula que você poderia intercalar. Aí eles dizem que os outros times intercalaram. Por isso que colocaram o time em reserva. Mentira. Eu não tenho memória pra isso. Mas é mentira. Certamente é mentira. Então... Coisa do Eurico Miranda. É. Então é mentira deles. É mentira. Não sei. Então é assim. Então eu fico muito com pesar. Eu não consigo entender quando as pessoas falam que o Botafogo... O elenco do Botafogo, cara... Eu não sei. Aí falando do elenco do Palmeiras, né? Tem essa galera. Tem os moleques que são bons de bola. É verdade. São bons de bola. E vai parando aí. Tem o Zaga lá. Tem o Luan, que era do Vasco. Que é um entregador fodido. Um delivery lá na Zaga. Tem os dois... Os dois... Dois laterais direitos são bons. Tanto o Mike quanto o Marcos Rocha são bons. Lateral esquerdo é o Piqueires. E o outro não sei quem é. Mas se tu for ver, cara... Centroavante tem... Eu acho que o do Palmeiras tem mais... Talvez seja a casca que eles conquistaram nos últimos tempos. Eu acho que o psicológico deles... O mental é muito forte do Palmeiras. Mas eu tenho falado uma coisa, Lopes. Que, por exemplo, daqui a duas rodadas nós teremos o Botafogo e o Palmeiras. E o torcedor não pode entrar na nóia de que perdeu para o Palmeiras e acabou o campeonato. Não. Não pode. O ganhar do Palmeiras é ótimo porque é mais um jogo de seis pontos que a gente vence. Mas se aconteceram com o revés, é para o torcedor falar assim... Opa, beleza. Eles não vão pegar Fluminense, vão pegar Flamengo, vão pegar Inter, vão pegar não sei quem. Então, mas... Tem que ter essa noção que o campeonato não acaba na partida contra o Palmeiras. Não, mas é isso. Mas antes do Palmeiras tem o Cuiabá. Tem o Cuiabá, que vale os mesmos três pontos. Mano, é isso. Não tem que pensar no Palmeiras. Tem que pensar no Cuiabá. O Luiz Castro falou uma parada na reunião. Eu não me preocupo com os outros. Eu não me preocupo com o meu time. E é isso, cara. Eu estou preocupado com o Botafogo e o Cuiabá. Tem que ganhar. O Flamengo não vai ganhar as 38 rodadas, embora eu ache, eu falo isso sempre, que o Botafogo será campeão na 29ª rodada, no máximo, na 30ª. No máximo. Na 30ª rodada. Mas isso sou eu que estou falando. Mas não tem que se preocupar, tem que jogar. E não pode pensar no Palmeiras se você tem ainda o Cuiabá para jogar. Exatamente. Assim como o Palmeiras tem o Bahia para jogar. Exatamente. Assim como o Flamengo tem não sei quem para jogar, todo mundo vai disputar ali. Não, e eu acho que o Botafogo está na posição, na liderança, de maneira justa. É igual quando o torcedor fala assim, ah, não quero me colocar como candidato ao título. Cara, o Botafogo é candidato ao título, sim. Hoje os resultados mostram, o que o Botafogo está fazendo de campo mostra. A atuação contra o Fortaleza foi do caralho. O Botafogo engoliu o Fortaleza o jogo todo. Todos os jogos, né, cara, que a gente ganhou, a gente jogou bem, cara. Isso é que é legal. A exceção do São Paulo, acho que a gente jogou tão bem. Ah, porra, foi um segundo tempo bom para caralho contra o São Paulo. Eu não achei, eu achei que a gente ganhou o jogo, que também foi o primeiro jogo nosso no tapete, né. Sim, cara, eu acho que houve uma... Então, outra coisa. Ah, posse de bola! Pô, o Botafogo jogou com posse de bola, sem posse de bola, com meia posse, com posse mais um pouquinho. De todos os jeitos, com posse sem pó, o Botafogo... Eu, assim, nos jogos que eu me lembro, o Botafogo ganhou bem. Em todas as vitórias que teve, jogou bem, ganhou com propriedade, ganhou com... Até contra o Fluminense, que foi um a zero. Era jogo para muito mais. É, e foi um gol no contra-ataque, o Botafogo jogou bem. Não, o gol do Botafogo fez escanteio. Não, foi o campeonato carioca, então. Foi o Carioca e o de contratar. Eu estou fazendo confusão, né. É, foi um jogo que a gente podia ter ganho com mais, é verdade, você tem razão. Eu confundi com o Carioca. Então, aí o jogo contra o Flamengo, por exemplo, o Botafogo só tomou sufocinho... Quando o Rafael foi expulso. Quando o Rafael foi expulso. E poucas pessoas lembram, ah, o Flamengo é macho, o Botafogo... Só que o Botafogo, com um jogador a menos, foi lá e meteu 3x2. Aliás, 3x1. 3x1, eles eram gols 40 e poucos. É isso, meteu 3x1 com um jogador a menos. Então, é assim... E o Flamengo só pressionou porque o Thiago Maia não foi expulso. É, exatamente, ainda teve isso. E era o papo de cruzamento na área. Segura que eu quero ver, os caras direto com os amendarais, chute fora da área, não conseguia entrar tabelando na área do Botafogo. Então, essas coisas todas passam batidas pelo bem-estar do outro clube, de um outro clube, em detrimento ao Botafogo. Mas se o torcedor botafoguense cair nessa, aí já era tudo mesmo. Então, eu acho assim, eu não estou iludido. É um fato. O Botafogo hoje está apresentando um baita futebol. É competitivo pra caramba. É um time que você liga a televisão, você tem confiança de assistir. Está te dando prazer de assistir o jogo do Botafogo. Coisa que não aconteceu naquele time miserável, desgraçado, infeliz, de 2020. Fudeu tua perna. Que me fudeu a perna, o coração, duas vesículas e um rim. Porque aquele time acabou com a minha vida. Aquele time, não. Aquele time, puta, hoje tem jogo do Botafogo. Hoje eu estou puto porque o Botafogo vai ficar 10 dias sem jogar. Você entendeu a diferença? Então, não é iludido. Quando você fala, ah, você está iludido. Não, não estou iludido. É uma realidade. Se vai ser campeão ou não, o tempo vai dizer. Agora, que é uma realidade, é. Não tem discussão sobre se merece ou não merece. O Botafogo foi quem mais venceu. Tem mais ponto. E que está jogando futebol bonito. É isso, mano. Jogando bem. É isso. E está merecendo, está ganhando porque está merecendo. Está ganhando a cagada. Até semana retrasada, mês passado, era o Fluminense. Que estava encantando o mundo. E blá, blá, blá. E ninguém falava do Botafogo. E o Botafogo já vinha jogando bem. Agora o Fluminense deu uma caída. E que é normal. E o Botafogo vai acontecer. Que bom que o Botafogo está somando pontos. Quando tiver que acontecer isso, o Botafogo tem uma segurança ali. É como eu sempre digo, irmão. É importante estar igual o fermento. No meio do bolo ali. Só esperando uma oportunidade. É isso. E vamos curtir, compadre. As vitórias do Botafogo. O prazer que está nos dando de assistir o Botafogo. É isso.